Voltamos a falar do Corinthians que começa a semana se preparando para o jogo da próxima quinta contra o Milionários da Colômbia pela Libertadores. Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Ontem Roger marcou seu primeiro gol pelo Corinthians e hoje esse assunto ficou em segundo plano. Eu estou até surpreso, eu falei duas vezes do meu gol e oito vezes do Carilli. A orelha do Carilli deve estar vermelha de tanto que a gente falou dele na coletiva. Roger, que já jogou no mundo árabe, respondeu assim, se toparia voltar para lá. Teria que ser como ele disse assim, talvez dois caminhões. Não, eu brinco até que não precisava ser dois no meu caso, um, mas eu estou bem assim, cara, hoje eu, Roger, não trocaria. Roger confia na verdade de Carilli. Aqui a coisa é olho no olho, é sim, sim, não, não. Eu acho que se acontecer de via proposta e for muito boa, com certeza nós devemos ser um dos primeiros a saber. E se o Carilli desconfia de grande parte das publicações dos jornalistas sobre sua possível saída, Roger defende a ética do comandante em todos os sentidos. E aproveita para mandar recado para os que militam no futebol. Imprensa, técnicos, jogadores, torcida. Tem que parar com esse mimimi no futebol, cara. Pô, tudo que fala gera problema, desrespeito, sabe? Pô, sei lá, vamos nos divertir um pouco mais, assim. Vamos dar mais risada. Vamos achar as coisas mais engraçadas e não tão pesadas, tão chatas, tão curriqueiras, sabe? Pô, Romero, bateu o balãozinho. Pô, legal, cara. No próximo jogo, se Palmeiras vence, você bate o balão também, sabe? A coisa... Sabe, que não seja tão pesado, que não seja tão... Pô, desrespeito. Não, não, cara. Isso aqui é futebol, cara. Hoje você ganha, amanhã você perde, né? Hoje você dá uma caneta, amanhã você toma. Eu não... Eu acho que ele... Não levem mal, não, cara. Acho que foi um desabafo dele com o coração verdadeiro, assim, sabe? De que alguma coisa talvez tenha passado do ponto, né? Acho que foi isso que ele quis passar. Que a notícia foi legal sobre a ida, mas acho que passou alguma coisa do ponto e aí ele deu uma porradinha em vocês aí.